Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal BrunaTV Hoje eu vim aqui galerinha com um vídeo muito legal Que vocês gostam muito aqui no canal Em colaboração com a Elo Khalifa, essa linda, maravilhosa, morenaça, linda Gente, ela é linda, linda, linda mesmo E lá no canal dela, e aqui no meu canal, nós vamos fazer maquiagens, naturalation Pra você aí que quer arrasar parecendo que tá sem nada no rosto Ou que tá só com um pouquinho que realçou maquiagem Mas na verdade tá com um monte de maquiagem, mas nem dando a perceber, gente Os truques que eu tô dando e que ela tá dando é muito, muito bom Essa é como se fosse uma continuação de como ficar mais bonita naturalmente, né Só que pras meninas que não abrem mão da maquiagem, né Isso é muito legal Então se vocês gostaram já desse tema de vídeo Já clica no gostei Se a gente bater, sei lá, 15 mil likes Eu volto com uma parte 2 desse tipo de maquiagem Dando uma outra alternativa pra vocês, beleza? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo Espero muito que se você é novo por aqui Clique em se inscrever e ative o sininho Pra receber notificação de vídeos novos E que assistam o vídeo da Elô, que tá na descrição do vídeo e aqui nos e-cards, beleza? Ah, outra coisa, gente Essa maquiagem foi feita porque, assim Você pode usar ela também como base pra uma outra maquiagem Se você não sabe o que fazer no seu rosto, em alguma ocasião Faz essa maquiagem e coloca um delineador Um cílios postiço e um batom vermelho na sua bolsa Se é uma ocasião pedir uma maquiagem mais elaborada Você faz um delineado mais grosso Coloca um cílios postiço e faz um batom Já vai tá arrasando Lacrando na ocasião, beleza? E se for mais simples a ocasião, essa maquiagem, ó Essa maquiagem é maravilhosa E eu tenho certeza que você vai arrasar, gente Sério, dá até pra ir pra aula com essa maquiagem, né? Nossa, eu iria de boa, gente Na verdade eu vou de boa sim Então eu espero muito que vocês tenham gostado E vamos lá pro vídeo Bom, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer É lavar o cabelo, né? Meu cabelo tá molhado Lavei ele, aí eu penteei Passei um protetor térmico Tô deixando secar naturalmente Por enquanto, né? Porque depois tem o grand finale, né? Espero que esteja tudo muito focado Porque eu estou gravando sozinha Porque eu quis gravar sozinha, né? Simplesmente Enfim, vamos lá Gente, a primeira coisa que nós temos que fazer É pegar o algodão que eu esqueci Pegamos o algodão E eu vou passar um tônico facial Esse tônico que eu tô usando Que tá acabando e eu nem tinha percebido É o da Rinode E ele é pra todos os tipos de pele E tem um cheirinho de perfume Por isso que eu gosto de passar ele Porque ele deixa o seu rosto perfumado É gostosíssimo, né? Eu passo ele no meu rosto E espero secar Gente, vocês acham mesmo que eu sou bonita naturalmente? Não, todo mundo é bonito naturalmente Mas essa maquiagem deixa as mulheres ainda mais bonitas Do que elas realmente são E o tônico é bom Porque ele ajuda a tirar os resíduos de maquiagem Que ficou no rosto Isso é muito legal Bom, agora eu espero secar Depois que secou o rosto A gente vai passar um hidratante facial Esse meu também é da Rinode Gente, eu recebi esses produtinhos da Rinode Para ir na oficial e quiser dar uma olhada O Instagram deles vai estar aqui na descrição, beleza? E esse aqui é pra pele normal e mista A minha pele é oleosa Mas eu achei que ele serviu bastante Porque ele deixa a pele secar Ele deixa a pele machificada Então ele é muito bom Na hora que você passa você não dá nada Você fala, meu Deus Vai virar puro óleo essa coisa Mas não, gente, ele é muito bom E ele seca na pele Não deixa ela oleosa Você aplica Movimentos pra fora e pra dentro Secou Secou o rosto Agora, gente A primeira coisa que eu faço É passar a base Eu seria muito mentirosa Da minha parte em dizer Que não passo base no rosto, né? Então pra isso Eu vou fazer uma misturinha De três bases E eu vou recomendar o seguinte, galera Vê na casa de vocês As bases que você tem Se você tiver uma Tudo bem Passa essa que você tiver Mas eu nunca encontro Uma base perfeita pra mim Eu sempre gosto de alguma coisa Em certa base E alguma coisa eu não gosto nela Então misturando as minhas bases Eu chego no meu tom ideal E na base perfeita Que tem a cobertura Do jeito que eu gosto Essa da Natura Faces Ela deixa a pele Parecendo um veludo Isso eu gosto muito Essas duas aqui São da... Não, cadê? Essas duas aqui, ó Que é da Natura Faces E da Mary Kay São um tom mais escuro Da Natura Faces É a cor média E da Mary Kay É a beige 4 Eu gosto de misturar Essa da Vult É da Mary Kay E nem tem o que explicar, né, gente? É a melhor base Só que ela é mais escura Essa da Vult Ela é um tom amarelado Que dá certo na minha pele E é o beige 01 E essa aqui da Ruby Rose, né Que todo mundo sabe Que acredita no momento É a L1 Só que ela é muito, muito, muito Clara pra minha pele Portanto, ela fica É... Muito estourada Então eu misturo Bastante dessa Que é mais branca Eu pego um pouco Dessa da minha Vult Que é mais amarelada Gente, sempre sobra um pouco, viu Da minha misturinha Porque daí eu tenho que guardar Coloco um tico de nada Da Mary Kay E um tico de nada Da Natura Face Aí eu pego um pincel E misturo Eu misturo na mão mesmo Mas vocês podem passar A misturar em algum outro lugar Uma plaquinha Que vocês tiverem Depois eu aplico no meu rosto Gente, uma dica muito boa É você sempre passar aqui, ó Pra dentro do seu cabelo Pra perceber que O seu rosto é dessa cor Porque geralmente O couro cabeludo é mais branco Passar também nas orelhas E aqui no pescoço, beleza? Aqui como eu vou usar uma blusa Que lá vai tampar Eu vou passar no pescoço Até aqui mais ou menos Mas se você usar um decote É importante você, né Dar uma uniformizada na pele Beleza Agora que eu tô parecendo um zumbi Sobre essa base Eu vou pegar a minha base E vou guardar dentro dela, né Porque eu reutilizo Só não quero que pingue base Na minha roupa Porque depois pra sair Eu vou usar depois Esse restinho de base Vocês vão ver E use sempre uma Beauty Blender Porque ela deixa a pele mais Sabe? Mais na Traction O pincel deixa mais carregado Aí por último Eu esfrego a minha Beauty Blender Depois que secou a minha pele Tá, gente? Passo em cima da sobrancelha também Não sei se é certo Mas eu passo Sim Passamos no rosto inteiro Beleza Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer A gente vai pegar um pó Ou maisena Se você escolher maisena Você vai pegar ela E fazer o passo a passo Que eu vou ensinar agora Se você escolher o pó Você tem que pegar um pó Mais claro Que a sua pele Aí você vai pegar Passar na sua esponjinha Pode ser em outra esponjinha Não precisa ser na mesma Que você aplicou base E você vai depositar Bastante pó Debaixo do seu olho A gente não vai colocar corretivo A gente vai colocar Um pó mais claro Embaixo Onde seria o corretivo Porque o corretivo Vai ficar uma camada Muito grossa, né? De... Como se fosse uma base Uma camada E o pó não O pó vai fazer Com que essa parte de baixo Aqui Onde tem a base Que você aplicou Ela fique mais clara Então o importante É ficar o mais natural possível Só que mais claro Do que o resto do rosto, né? Com certeza Então você vai aplicar bastante E vai deixar ali Enquanto você termina A sua outra O outro passo a passo da May Passa aqui no queixo Aqui na boca E aqui na testa No nariz também eu passo, gente Beleza Deixa assim Parecendo uma louca mesmo, gente Olha, eu garanto pra vocês Que o resultado vai ficar top Beleza? Bom, agora a gente vai Pra sobrancelha, né? E pra isso, gente Primeiro eu vou pegar Um pincel Chanfrado Vou pegar a minha sombra Que mais se adequa A cor da minha sobrancelha Eu vou usar essa paletinha aqui E daí, gente Eu vou passar primeiro Na minha mão Assim, bem levinho Vou pegar o espelho Vou usar esse espelho aqui E vou só preencher ela Não vou contornar Dentro dela, sabe? Onde ele fica Os espaços brancos Eu só vou preencher Em movimentos de vai e volta Depois que eu fiz isso Eu vou pegar Esses negocinhos aqui De pentear a sobrancelha E vou esfumar Essa preencheção Assim que fala Preenchimento Esse preenche... Ô, moto! Esse preenchimento Que eu fiz, gente Vou pentear pra baixo Vou pentear pra cima Pra baixo Pra cima E agora eu vou usar Esse lápis aqui Da Avon Que foi a Ju que me deu E ele é pra cabelos ruivos Mas dá certinho pra mim Então eu vou primeiro Passar esse lápis Na minha pele aqui Pra ver como é que ele tá Se tá tudo certo Se tá saindo tinta ou não E aí depois Eu vou contornar Minha sobrancelha com ele Com a mão bem delicada, sabe? Tá? Aí a gente penteia bastante Pra esfumar isso Agora vocês lembram Do restinho da base Que sobrou? A gente vai pegar E vai usar ele Pra delimitar a sobrancelha Vou pegar aqui Tá aqui dos lados E vou passar Opa! Em volta da minha sobrancelha Bom, gente Agora a gente vai pegar O pincel Kabuki E vamos tirar Esse excesso De pó Que a gente colocou Aquela hora Pronto A base do nosso rosto Está pronta E agora a gente vai fazer Os contorninhos da vida, né? Bom, pra isso A gente tem que usar Uns contornos bem Simples, básicos E eu tô usando Esse Duo aqui Do Blush Up Mosaico da Dylos E esse marrom Eu vou pegar Num pincel Chanfradinho Grande Vou passar nele E vou passar aqui, ó Ó, bem levinho mesmo E aí depois a gente vai pegar Um pincel de blush Pegar um 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 blush Meio coral E passar aqui, ó Nas maçãs do rosto E fica Esse hierzinho, ó Coradinho Que fica muito legal Bom, feito isso Agora a gente vai pro olho Beleza? Pro olho Nós temos que Cadê? Nós não podemos deixar Esse branco, né? Da base Que a gente passou Então a gente tem que pegar Uma cor de sombra Que imite O nosso côncavo, né? O meu côncavo é meio pardo Então eu vou usar Uma sombra meio parda Assim, dizemos Meio amarela Meio marrom Só com um pouquinho dela Passar no côncavo Inteiro, gente E aí aqui embaixo A gente passa também, gente Embaixo do olho, ó Olha pra cima E passa Se quiser passar com um pincel Chamfradinho também É bem bom Fecha o olho, ó E faz assim, ó Dá super certo Espuma bastante, gente Tem que parecer que é O seu olho mesmo Agora eu estou parecendo Uma louca, né? Com esse batom branco A gente vai pegar Um pouco do tônico Que a gente passou inicialmente No rosto E vai passar na boca Pra tirar essa base Agora, gente Eu vou passar O delineador Esse delineador meu em caneta E eu vou passar ele Bem rente aos cílios Eu não vou fazer Um delineado Eu só vou passar ele Bem rente aos cílios, gente Aí chegando aqui No finalzinho A gente dá uma puxadinha Gatinho Bem de boa Ó Entendeu? Agora faz o outro lado Gente, pronto Fiz o delineado O rosto já tá ok Aí você só confere Se o blush tá tudo ok Não tá dando demais E aí, gente O que falta? O batom e o rímel Antes de você aplicar o rímel Você faz o seu cabelo Porque o secador Se você passar o rímel E secar o seu cabelo Ele vai fazer com que Os seus cílios Com o rímel Diminua Então, antes de você Fazer o rímel Faça o secador Eu vou no banheiro Secar meu cabelo E já volto Gente, cabelo seco Eu faço um coque Pra ele dar uma ondulada E ficar o mais natural possível E é o que eu vou fazer Eu vou escolher o meu rímel preferido O meu rímel preferido É da Mary Kay É o Lash Intense E eu vou passá-lo Bastante camadas Nos meus olhos Eu gosto dessa máscara Porque ela deixa os cílios O mais natural possível Ela deixa ele separadinho Mas ao mesmo tempo Todo volumoso E longo E pretinho É a minha preferidinha Do momento E aí eu passo embaixo também Como eu passo embaixo Eu ergo o espelho E vou passando O bom desse rímel também É que ele seca rápido Fica mate E não borra Pra passar tanto nos cílios de baixo Quanto nos cílios de cima E aí por último, gente Você vai pegar o seu batom De preferência Eu prefiro pegar um rosinha Assim, porque deixa a boca mais da cor natural E passa delicadamente na boca Ou você pode passar um lip balm Então, hein, gente Fica bem melhor Aí é aquela dica que eu sempre dou, né Esfuma bem o batom com o dedo Pra não ficar marcado assim Na sua boca E não parecer que é batom Parecer que é a sua boca mesmo E é assim que fica a make básica Que você pode usar, ó Como base pra outras maquiagens também E ó, gente Olha como fica bonita Esse é só do seu cabelo Assim, ó Chega lá Não sei onde você vai Sei lá Aula Sei lá Só do cabelo Natural como a luz do dia Só que não, né Ah, gente Fala se não fica legal Acho linda essa maquiagem Tá, eu poderia ter escolhido um batom menos impactante Poderia ter escolhido um batom menos impactante Com certeza Sem dúvida alguma Aí se você achar que você errou no batom Passa um algodão E assim que fica, gente Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem Se vocês gostaram, por favor, cliquem no gostei E se vocês quiserem mais vídeos de tutoriais Comenta aqui pra mim nos comentários Pra eu, ó, dar uma olhadinha e falar, ó Falar que eu vou fazer mais, hein Então clica no gostei e comenta pra mim, beleza? Não se esqueçam de ir no canal da Elô Que vai estar aqui no final do meu vídeo Na descrição e aqui nos e-cards Se você for lá, comenta a hashtag VipelaBronaTV Um beijo, meus amores Até o próximo vídeo E tchau!